Música Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando o Ciência e Existência, uma pesquisa do Núcleo de Estudos sobre Povos Indígenas, Interculturalidade e Educação está buscando informações sobre os alunos indígenas da UERJ. Os pesquisadores da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense querem saber em quais cursos esses estudantes estão matriculados, se acessaram a universidade pelo sistema de cotas, além de estimular a formação de redes entre eles. O mapeamento começou a ser feito em 2017. No Ciência e Existência, vamos conhecer melhor essa pesquisa. Eu converso com a coordenadora do Núcleo de Estudos, professora Kelly Russo, e com Rosângela Malakias, da Coordenadoria de Validação da Autodeclaração da UERJ. Recebo também Maria Raíssa Ferreira, estudante indígena do curso de Pedagogia da UERJ. Muito obrigada pela presença de todas aqui no Ciência e Existência. É uma alegria muito grande receber vocês. Eu gostaria de começar com a professora Kelly. Professora, a UERJ iniciou o sistema de cotas em 2003, inclusive sendo universidade pioneira no Brasil em adotar esse sistema. Mas, analisando os dados que vocês me mandaram, mandaram para a nossa produção, eu percebi que a gente só encontra números de estudantes indígenas a partir de 2009. Eu queria que a senhora explicasse por que isso acontece, por favor. Bom, boa tarde a todas, todas e todos. Obrigada pelo convite, Fernanda. Que bom que a gente está aqui e poder estar com esse programa junto com a Raíssa, estudante da UERJ, com a professora Rosângela Malakias, colega nessas questões lá dentro da universidade. Então, eu acho que essa pergunta é muito pertinente, para a gente já é um exemplo de como a gente tem dificuldade de encontrar dados. A questão da invisibilidade em relação aos povos indígenas é um problema que é estruturante na nossa sociedade. O racismo contra os povos indígenas ou folcloriza esses povos ou invisibiliza. Então, eu acho que essa questão é fundamental. A gente está fazendo essa pesquisa, a gente começa a fazer essa pesquisa a partir de 2017, justamente para buscar esses dados. E a gente se depara com a mesma surpresa que você, que a gente só consegue esses dados a partir de 2009. Nos primeiros anos das cotas, das ações afirmativas, esses dados estavam juntos numa categoria étnico-racial. Então, foram sistematizadas as informações junto com os dados de cotistas negros e pardos e indígenas, no primeiro momento. Essa era a informação que a gente tinha. Quando a gente vai mais a fundo para saber, peraí, por que eles estão, onde eles estão esses dados? Um outro setor da UERJ faz esse relatório, que é um relatório que foi feito junto à PR4, sobre os dados de cotistas não-ERJ nos últimos, desde o início das cotas. E a gente se surpreende porque esses dados não estavam junto com relações étnico-raciais. Estava dentro das cotas deficiência. Então, os dados sobre indígenas cotistas estavam agregados na categoria de deficiência. Isso é muito... Ninguém sabe explicar justamente por que isso aconteceu. Eu não saberia te dizer. Mas eu acho que é um exemplo muito claro de como é invisibilizado, como é difícil da gente entender, conhecer, ou até melhorar uma política pública se não tem os dados sobre ela. Por que alguém colocou dentro de deficiência, em lugar de relações étnico-raciais, e dentro de relações étnico-raciais, por que não separou esses dados? É um mistério. Mas diz muito sobre a nossa sociedade. Se a gente faz um paralelo, o censo do IBGE, ele foi criado, por exemplo, os primeiros censos populacionais do Brasil foram criados em 1847. Foi o primeiro censo. Nesse primeiro censo, desde 1847, todas as sequências de 10 em 10 anos, a gente tem censo da população brasileira. Somente em 2000, no ano 2000, é que a gente tem pela primeira vez a categoria indígena nos censos. Até 2000, todos os censos apresentavam categorias como mestiço, caboclo, pardo, mas o indígena não existia como categoria para a pessoa se autodeclarar no censo da população brasileira. Isso também diz muito. Essa invisibilidade também faz parte de uma política de Estado de tentar embranquecer. E quando você embranquece na relação com os povos indígenas, é você ter o direito de expropriá-los dos seus territórios. Porque até o período da independência, comunidades indígenas tinham os aldeamentos nas cidades. A parte da independência é que a gente começa a ter um processo de, um discurso de que eles já são miscigenados, não precisa mais do território. Então, eu faço essa relação justamente porque eu acho que o intuito da pesquisa é a gente, a partir da instituição, o ERJ, que foi pioneira, como você bem colocou, né, Fernanda, na política de cotas, é uma instituição que está sempre muito nessa priorismo, na luta contra o racismo, na luta sobre a inclusão da universidade, ao mesmo tempo a gente vê na própria instituição reverberar uma prática de invisibilização, de racismo que a gente vê que é sistêmica, estruturante da nossa sociedade. É impressionante. Esse dado que você deu do IBGE, Kelly, é que a autodeclaração indígena só apareceu no censo a partir de 2000, são os nossos povos originários, né? Como que eles podem não estar no censo? São os nossos povos originários do nosso país, de onde a gente vive, né? É muito impressionante isso. É, e isso só confirma, né, uma ideia mesmo que eu acho, eu chamo mesmo de uma política de embranquecimento. Era uma vontade do Estado brasileiro desde a sua origem, né, quando se vai se constituindo no embranquecimento. Isso acontece também com os quilombolas, isso acontece também com a população negra no Brasil, e aí eu só estou chamando a atenção que acontece também com os povos indígenas, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, esse racismo que discrimina, que exclui, que esconde, que inviabiliza, desculpem, o direito, né? O direito à educação, o direito ao território, e muitos outros direitos que seriam, que são definidos desde a Constituinte de 88. Perfeito, Kelly. Rosângela, eu queria falar um pouco agora sobre esse trabalho que você está desenvolvendo aí da comissão, né? As universidades públicas, elas vêm implementando sistemas para validar a autodeclaração dos alunos cotistas, né? No caso da UERJ, quem está exercendo esse papel é a CPVA, Comissão Permanente de Validação da Autodeclaração. Essa comissão, inclusive, foi criada após audiências públicas aqui na UERJ, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo, como é que a comissão funciona, por que ela foi formada, como é que está sendo esse trabalho? Quero agradecer o convite e aproveitar também para dizer que, enquanto, eu estou aqui na Coordenadoria de Validação da Autodeclaração, que é um órgão recém-criado pela reitoria. Ele foi criado, inclusive, depois da própria Comissão Permanente de Validação da Autodeclaração, com o intuito de coordenar os trabalhos da CPVA, que é uma comissão. Mas também dizer que eu sou da FEBF, que é a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, a mesma instituição da UERJ, onde a professora Kelly trabalha, e é bacana falar isso, porque muito da produção voltada para as populações indígenas, população negra, também estão lá na Baixada Fluminense. Então, falar de UERJ também é falar da Baixada Fluminense. Então, voltando à sua questão, durante a pandemia, eu lembro que, inclusive, eu estava em São Paulo, trabalhando à distância, quando teve tudo fechado e todo mundo em casa, e eu recebi um convite para participar de uma audiência pública, que seria na LERJ, justamente para dizer quão importante seria para a UERJ criar comissões que pudessem validar as autodeclarações. Isso porque havia muitas denúncias de fraude. Enfim, e aí nós fomos instados a participar da audiência pública, porque as fraudes estavam acontecendo, porque, embora a UERJ tivesse cotas, não havia uma verificação se as pessoas que se autodeclaravam pretas, pardas, que compõem a população negra, ou as pessoas que se autodeclaravam indígenas, de fato, eram. E como nas federais, principalmente após a lei de cotas, a partir de 2012, e mais intensivamente, a partir de 2018, muitas universidades federais criaram comissões também muito criticadas na mídia, e é interessante porque a crítica acontece muitas vezes sem que as pessoas saibam como os procedimentos ocorrem, mas havia aquela história de que vão ter pessoas olhando para outras e dizendo você é negro, você não é negro, você é indígena, você não é indígena. Mas, enfim, depois de muitos debates acalorados, foram, acho que pelo menos nas três audiências finais, nós fechamos com a criação da CPVA. E foi interessante porque, sim, a partir da criação da CPVA, a redução de casos de fraudes, passaram, essa redução passou a ocorrer mesmo. Recentemente, conversando com o técnico Fernando Rei, que coordena o CPEA, o CPEA é a comissão que vê as fraudes, verifica as fraudes. Ele disse que, assim, o número de casos caiu muito, porque as pessoas se sentem constrangidas em se autodeclarar aquilo que elas não são. Então, a CPVA tem esta tarefa, nós criamos bancas, essas bancas, elas precisam ser diversas, com a presença de estudantes de graduação, pós-graduação, docentes, técnicos, homens, mulheres, pessoas brancas e negras, enfim, o mais diversa possível, e nós simplesmente olhamos aquilo que as pessoas se autodefiniram, nas suas autodeclarações. Elas se declaram indígenas e elas não vão ser verificadas fenotipicamente por isso, porque a nossa legislação e aprovada pelo Conselho Universitário, que é a deliberação 055-2022, ela era 01, quando a CPVA foi criada, houve alterações para melhorar essa legislação e ali diz que populações indígenas e populações quilombolas não podem ser validadas pelo fenótipo, isso já é um avanço. Mas, por outro lado, e aí eu encerro para uma próxima questão, também há alguns problemas quando a gente exige algumas documentações difíceis de conseguir. Obrigada, Rosângela, a gente vai falar mais desse assunto da documentação já já, mas eu queria ouvir a Raíssa, né, Raíssa, queria que você contasse um pouquinho a sua história, né, você veio do Ceará, você viveu até 11 anos em aldeia, né, e veio para o Rio depois, você estudou na FAETEC, hoje você estuda e trabalha na UERJ, e você também é a primeira pessoa da sua família a entrar para a universidade, né, uma história muito bacana, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente. Então, sim, em 11 anos, tá me ouvindo? Em 11 anos, é, com a, com a experiência, assim, muito desafiadora, porque você sai de uma aldeia, onde você está acostumado com o coletivo, a você ter aquele convívio, você está acostumado com a cultura, e você vir para a região urbana, onde tudo é novo, ao mesmo tempo que era muito, muito linda as coisas, mas ao mesmo tempo é um desafio. Por que que é um desafio? Na escola, é, a questão do preconceito das outras crianças, né, que tinha que ter a vida lidar com novas pessoas, novos conhecimentos, mas eu tive esse desafio, é, estudei, tive uma oportunidade, um direcionamento para fazer o curso para a FaiTech, da FaiTech, eu, eu, entrei aqui na UERJ, é, onde tive um direcionamento também, para, poxa, você é uma menina nova e tal, é, você não faz a faculdade, para lutar, eu vou tributar, só que eu estou um pouco enfermo já, porque, um, com o filho, com outros pensamentos, poxa, então, vou tentar, então, tentei, tentei, é, passei, é, bom, primeiro período na educa e pedagogia e a questão também da entrada, eu entrei, passei como cotista, esse primeiro período, eu acredito que se eu realmente não tivesse entrado como cota, nesse momento, em todas as situações, eu não conseguiria, então, o que eu estou a atenção sobre isso, é que, esse apoio a nós povos indígenas, é muito importante, porque, poxa, você lá, com vários debates, com várias situações, não é um problema, é, se eu não concorre realmente, é um problema, é um problema, mas, gente, porque, a gente já está enfrentando essa situação de novidade, de conflito, tem que sair da aldeia, para a urbanização, então, esse acolhimento, essa situação, é, acredito que, me ajudou muito, esse processo da conta, eu tenho entrado, né, outra questão, que eu tenho, vem observando, é, soube, é, de caso, de muitos jovens, também, que, estão, se suicidando, porque, não está sabendo lidar, essa situação, de sair da aldeia, de ter esse direcionamento, para onde eu vou, o que vai acontecer comigo, então, é importante, é, ter situações de políticas, que eu não venho, esse direcionamento, porque, tão jovens, estão se suicidando, nós, se eu não me engano, acho que 60%, ou 64% de jovens, comparados, brancos, da mesma idade, negros, que, estão se suicidando, então, é importante, falar sobre isso, é importante, ter, esse questionamento, o que pode ser feito, para ajudar, nós, que estamos nesse processo, conflitante, falar, poxa, o que nós podemos fazer, para ajudar, né, da melhor forma, a lidar com isso, porque, eu entrei na faculdade, estou muito contente, estou muito feliz, como você falou, a primeira, da minha família, entrar na universidade, mas, tudo é fácil, porque, além, de, lidar, trabalho, criança, exercícios, atividades, então, realmente, a gente precisa, desse apoio, e, recentemente, sábado, agora, eu tive, um encontro, é, faço parte, colectivo, né, aí, com outras colegas minhas, sábado, e, tá com assunto, é, com minhas colegas, é, na aldeia Guarani, ou Guarani, onde, é, remeteu as minhas origens, além da, do meu povo, tá, e, o que eu analisei ali, além de ser, esse povo acolhedor, é, é, que, realmente, é, além, deles, passar o conhecimento, da lua deles, na aula, que eu vi a escola lá, eles, passaram o conhecimento, da, 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 linguagem, da, da etnia deles, eu vi que a escola, por mais que todo o acolhimento, ele não tinha uma estrutura, onde, é, pudesse, ter esse acesso, ainda, uma estrutura melhor, entendeu, então, isso é importante, você vê por mim, é, nesse processo, eu ainda tô iniciando, tô no primeiro período, é, eu tenho sim, uma dificuldade, sim, pra, questão de internet, acesso, eu tô trabalhando pra isso, e eu volto a reforçar, a questão das escolas, que eu me ajudando muito, pra eu organizar, financeiramente, estudos, na faculdade, e é isso, pra fechar, dar uma nova pergunta, tá bom, mas, já, eu vou agradecer muito. Raíssa, é, fiquei só curiosa, pra saber, assim, você foi, é, como é que foi a tua escolarização, na aldeia, você foi, escolar, você foi alfabetizada, em português, também, isso foi uma dificuldade, pra você, a língua portuguesa, ou não? Então, a questão da, da linguagem, é, na minha aldeia, tinha uma, uma linguagem, que o homem falava, mas, é, porque, realmente, foi bozetinha, juntas, a Tabajá, e a Tabajá, e a Tabajá, que se reuniu, sim, eu estudei na aldeia, é, hoje em dia, é, além da aldeia, eu estudei na aldeia, Cajunê, foi criar uma escola, que, tá bonita, tá bonita, tá linda, em Floranda, Ceará, onde, eu consegui, o histórico, foi assim que eu consegui apresentar, aqui na Cota, é, a documentação, o histórico escolar, é, não consegui, uma declaração, origina do meu corpo, da minha própria genia, o ponto a dar demora, né, todo aquele processo, mas eu consegui uma declaração, que já estava no meio do histórico, e foi isso, esse processo de, estudar, de todo aquele processo, ensinava o inglês, ensinava a matemática, ensinava, é, a questão, ensinava também, a nossa, a gente via, a gente via também, da, da pesca, da caça, usávamos, é, croá, que é uma saia, né, enfim, é, tínhamos o toré, que era a nossa dança, mas quando em si, é, era muito precarizado também, na aldeia Cajuneta, que eles falam, é, onde, chama de barro, criadora de balha, é, palapique também, então, é, nesse processo de, primeiro acesso, ao ensino, é, me faz falta até hoje, confesso, porque, a qualidade, o que me pede agora, não é o suficiente, eu tenho que ser para mim, é, forçar a estudar, buscar, aprender, o que foi dado na aldeia, infelizmente, não, não compensa, eu perdi muito material de estudo, então, eu peguei o histórico de lá, em 11 anos, comecei a estudar aqui, aí veio aquele conflito, de, é, entender, algumas matérias, porque eu cheguei aqui, e uma matéria sem cliente, eu nunca vi isso, como faço? Aí, o que que eu fiz? é, tentei me adaptar ao máximo, falei assim, bom, vamos, é, gente, eu preciso de ajuda, eu preciso disso, eu não perdo nada disso, então, eu tive muito essa questão, de, tipo assim, perguntar, falar, gente, eu preciso de ajuda, eu preciso, se vocês puderem me ajudar, a entender, então, eu tive esse processo de ajuda, mas, eu fui um pouco desinibida, nessa questão, só, que agora, por que que eu, agora, eu entrei no coletivo indígena, que não, na UERJ, porque, eu quero buscar, mesmo começando agora, eu quero buscar, visibilidade, aqui, para os povos indígenas, que estão aqui, na universidade, que não tem esse direcionamento, e dar visibilidade a eles, por que? O que eu tive, de uma forma, um pouco assim, de aplicar com a China, esse direcionamento, esse acompanhamento, eu quero para, para quem está entrando, entendeu? Então, eu busco, fazer com que eles entendam, que é possível sim, entrar, mas que é interessante sim, ter esse direcionamento, essa ajuda, esse coletivo indígena, está começando agora, mas, eu estou querendo fazer isso, entendeu? É isso. Raíssa, obrigada, no segundo bloco, eu quero que a gente converse mais, sobre essa questão, do coletivo indígena, agora a gente vai fazer, um intervalo rapidinho, mas o Ciência e Existência, volta já já, não sai daí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho